A Conviver Saber Social é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos que tem a missão de educar crianças em situação de vulnerabilidade social. A Conviver Saber Social desenhou sua gestão a partir desses cinco princípios que acreditamos contemplam todo o desenvolvimento que se deseja para a criança e o adolescente. São eles, educação, cidadania, família, saúde e espiritualidade. Educação A função educativa dos Núcleos Conviver é contribuir para um aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na escola formal através de estratégias diversificadas que propiciam o desenvolvimento de outras e inovadoras potencialidades que possam promover a realização das crianças e adolescentes como pessoas e sua inserção social de forma consciente, crítica, participativa e solidária. Cidadania Numa sociedade com um tecido social tão frágil, educar à vontade, disciplina, educar em valores, instalar práticas participativas, motivar pensamento e consciência críticos, pode e deve criar círculos virtuosos de relacionamentos e conquistas para uma cidadania plena. Família A família, mais que qualquer projeto de proteção à criança e ao adolescente, é um fator determinante para o enfrentamento das dificuldades e desafios impostos pela realidade. Por isso mesmo, desejamos fortalecer todos os vínculos das crianças atendidas com sua família e assim garantirmos que os demais pilares propostos resultarão em benefícios consistentes para um futuro humanizado e feliz para todas elas. Cuidar da saúde da criança é cuidar da sua vida. Por isso, a inclusão desse pilar que visa monitorar o desenvolvimento da criança no seu aspecto físico através do desenvolvimento de ações e projetos que avaliem as condições de crescimento, alimentação, nutrição, vacinação, visão, condições sanitárias, dentição, práticas saudáveis, tais como a prática de esporte e de atividades físicas integradoras do corpo e do emocional da criança. No aspecto emocional, oferecer acompanhamento psicológico e assistencial como forma de garantir um desenvolvimento afetivo, relacional e sexual saudáveis. Espiritualidade Os núcleos conviver se constituem no lugar ideal para criar e desenvolver a esperança nas crianças e adolescentes. Acreditamos que o futuro se tece com fios de esperança. E por isso, um dos pilares da nossa proposta socioeducativa leva em conta o aspecto da transcendência e da espiritualidade.